Música Bem, nós estamos de volta com você nesse momento e nós estamos aqui só aguardando os pedidos que vão chegar aqui para nós podermos orar. Estão chegando aqui nós vamos nesse momento orar com você que tem ligado para nós a Leda Ferreira, pede oração por toda a sua família para que venha então ter também libertação de vícios e também restauração de ministérios. Nós vamos orar com você Leda ela é aqui de Manaus. A Leonora também é aqui de Manaus pede por toda a sua família também. Ela é aqui da área 3 e pede também por todos os seus irmãos que congregam ali socorro pela sua família, pela saúde física, Sebastiana pela restauração da saúde dela, restauração da depressão assiste todos os dias e os vizinhos gostam do programa que coisa boa. Um abraço para você Sebastiana aqui dos bairros de São José e olha, eu também passei por um momento de depressão vários momentos da minha vida onde eu quis ficar deprimida e fiquei. Mas o que me restaurou foi a palavra de Deus foi Deus. Então hoje Deus tem solução, Deus quer cura para você fica bem pertinho dele e você terá a tua cura A Rosilene pede pela vida do Plevi, do Bernon que estão em estado grave na CTI vamos orar por essas duas pessoas orar também por uma porta de emprego pela vida da Luana, do Luiz Edgar do João Marcelo, da Bianca da Fabiola, do Josué da Talita, da Queira, da Andresa quem pede é a Rita nós vamos orar por eles Maria Santos por uma tribulação familiar e espiritual ela achou muito boa a oração ontem graças a Deus nós vamos orar de novo hoje com você ela é de Ananindeua no estado do Pará Cássia aqui de Manaus pede pela restauração da sua saúde também pela vida da Rita da Lelé, do Portunato da Mery, Leonora, Maria, Socorro Judite, Francisco, Marilda Marilde e Luz Deus conhece cada um e cada causa Francisca também por uma causa na justiça vai ter uma audiência dia 14 agora, desse mês a gente vai orar para dar tudo certo vamos orar com a Conceição também pela sua vida pela vida da Jacilene que está enferma e orar também pela Rosilene porta de emprego Rosana também pelo ponto que começou a Valda pela uma cirurgia nos riem sentindo muitas dores vamos orar por ela pela Márcia pela vida financeira da Márcia e também pedi oração no programa é Edília e ela foi curada isso é Deus que coisa tremenda então Deus ouve quando nós oramos ouve a oração nós vamos nesse momento fazer a coisa mais tremenda e mais linda que a gente pode fazer e mais poderosa falar com Deus nós vamos falar em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Pai nós chegamos a Ti Pai no nome santo de Jesus porque Tu abriste o caminho para nós a Tua palavra diz que o Teu trono é um trono de graça e nós podemos chegar a Ele Pai com confiança crendo em milagres crendo que a Tua mão já está estendida para fazer um milagre na vida da Francisca Senhor esse milagre na vida dela nessa causa judicial que Tu fará um milagre na vida de cada pessoa que a Cássia aqui do coroado tem Te apresentado cada um aqui Senhor pela vida financeira da Márcia Senhor pela vida da Rosana pela causa da Valda Pai nós oramos agora pelo Levi toca nele agora pelo Bernon Senhor jovens que estão ali na CTI em estado grave entra ali Senhor com cura Senhor nós oramos pelo Josué o esposo da Fabíola pela família dela oramos pela restauração no coração na mente da Sebastiana que ela venha a ser restaurada curada Senhor nós oramos pela libertação dos vícios aqui na família da Leda na família dela Senhor pela família da Socorro da Leonora Senhor da Rita Pai abre portas de emprego Senhor nós oramos agora Pai pedimos que Tu venhas a dar vitória nesta tripulação familiar que Tu venhas dar paz que Tu venhas dar Senhor um espírito de amor de graça de perdão de reconciliação na família da Maria Santos ali na Nindeua Senhor nós oramos pela Rosilene oramos pela Fabíola cada um aqui Senhor nós pedimos agora Pai no nome Santo de Jesus que haja cura restituição restituição salvação Pai em nome de Jesus prospera esses negócios da Rosana aqui que ela te apresenta prospera vidas cura Senhor nesta hora aqueles que estão Pai num vício liberta aqueles que precisam de libertação e cura é o que nós Pai lhe pedimos e suplicamos no nome Santo de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Pai amém 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 olha a melhor coisa que você pode fazer é levar as tuas causas para Deus vou levar meus problemas para Deus não é apresentar né minhas dores meus problemas a Deus o poder da oração então hoje você vai continuar eu vou te dizer algo também oração você pode orar de todas as maneiras tem momentos que eu me ajoelho tem momentos que eu estou de pé guerreando tem momentos que eu não posso no meu carro onde que eu me ajoelhar mas Deus me ouve porque não é só a posição do teu corpo é importante se humilhar sim mas o mais importante é o teu coração se ajoelhar tem pessoas que se ajoelham mas o coração não se ajoelha o que adianta uma postura física se o coração não está ajoelhado e rendido então em qualquer lugar que você estiver você pode orar que se você está em uma CTI hoje trabalhando você tem pessoas da tua avó pode orar lá você está no emprego do teu trabalho pode orar lá está atrás de um fogão ali fazendo feijãozinho uma comidinha pode orar cuidando da casa cuidando do bebê cuidando de todos os afazeres Deus o ouve eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí Legenda Adriana Zanotto